e galera estamos aqui no playstation 5 e aqui já estamos com o fall guys com a versão de ps4 e ps5 vamos clicar nele e tá ali ó a versão ps5 colocar para baixar lembrando que tem que esse jogo está gratuito para todas as plataformas e para sempre galera playstation 4 playstation 5 ps5 pc entre outros é isso galera eu baixei aqui pelo ps5 também já baixei lá pelo ps4 é a mesma coisa você vai chegar na playstore vai pesquisar lá e é só baixar que ele vai aparecer para alguns já vai aparecer sem precisar pesquisar galera então é isso eu espero que tenham gostado da notícia curtam game é de graça e é pra sempre fui que fui